Bom, Renato, além do Dudu, que o Palmeiras perdeu, lamentavelmente, para esses jogos finais, para essa fase final da Libertadores, principalmente, teve o jogo contra o Vasco, que tem muita polêmica, né? O gol anulado do Vasco, em que rebobinou a fita no começo do lance, impedimento, um milímetro, o Casagrande até falou, né? Como que o VAR no Brasil é contra o gol. E nessa vez não teve um pio, nem do Abel, nem da Leila, nem do assistente lá do Abel, que falou em sistema. Tudo bem, está tudo certo, anulou, anulou. Arbitragem, está tudo beleza. É um pouco oportunismo, né? Do nosso querido Abel, que reclama tanto de arbitragem quando o time dele é prejudicado. É, hipocrisia, eu diria, né? Mas não é só dele, vamos ser justos, né? Ele é o cara que mais reclama de arbitragem, ele e a comissão técnica dele, então fica mais grave. Mas a verdade é que, de uma maneira geral, todos os nossos jogadores e técnicos e dirigentes só reclamam de arbitragem quando são prejudicados. Quando são beneficiados, todos fazem a egípcia. Olham para o lado, viram a mãozinha para cá e, ó, está tudo bem. Porque foi um escândalo aquele ano. Primeiro é o seguinte, né? Aquilo que o Cazão estava falando, tem uma coisa que eu não me conformo. Acabaram com a mesma linha no futebol, cara. Acabou, acabou. A mesma linha não existe mais. A mesma linha agora tem que ficar uma linha trepada na outra, aquelas linhas horrorosas, com aquelas definições medonhas, parece um atalho de antigamente, uma coisa horrorosa. Então, pô, é uma brincadeira. Quer dizer, o lance era claramente de mesma linha, para mim, para começar. É, para mim também. O lance não é da mesma jogada. Há uma continuidade. A bola volta para o cara, que chuta de novo, que vai para frente, que o Richard Rinho chuta para frente. Outra jogada é completamente diferente. O VAR não podia nem ter entrado, gente. O VAR não tinha o direito de entrar naquele lance, porque o lance do gol nasce depois, nasce duas ou três lances depois. Então, é um absurdo completo. Mas o que mais me incomoda é essa história de você ficar com aquelas linhas ridículas, buscando quem está com a unha do pé cortada e quem não está, quem é que está com o Joanete que não está, e aí cria esses impedimentos ridículos. Ridículos, está mais do que na hora... Renato, ontem o VEGET estava com o ossinho do tornozelo virado para dentro. Então, deu o impedimento. Mas é inadmissível isso, cara. Está mais do que na hora da FIFA voltar. Aliás, lá na Europa já usam mais a linha mais grossa, o software é melhor, a definição é melhor. Eu duvido que lá na Europa marcassem esse impedimento. Primeiro, pelo que eu digo, que é o erro mais grave. O lance já era outro. Sim, é o erro mais grave. Esse é o mais grave de todos. E segundo, que aquele lance ali, mesmo que fosse ele, o do gol, cara, aquilo é a mesma linha. Pelo amor de Deus. Ô, Marília, por que você está com essa cara de eu falei, eu avisei? Porque eu falei, eu avisei. É, sei. Jossa, tem uma palavra para você, Eduardo. Quatro letras. Jossa. Nesse caso específico, é mais uma prova, rapidamente, do VAR intervencionista que a gente tem. A culpa é toda do Hilton Pereira Sampaio. Um árbitro que é FIFA, se no ouvidinho dele falaram assim, olha, lá no início da jogada o Verrete estava impedido, não importa dessa porcaria que não funciona, ele, como árbitro FIFA, devia ter falado assim, não, mas o Richard Rios estava na minha frente. Ele chutou a bola para trás. Se o Bandeira não deu impedimento antes, azar o nosso. Porque a jogada já é outra. É igual, tinha impedimento e deu lateral. Deu impedimento, deu lateral, o lateral vale. Não deu impedimento, que na minha opinião também não existiu. A bola voltou, voltou para a defesa do jogador do Palmeiras, que tinha domínio da jogada, chutou para trás. O cara fez o gol do meio do campo. E o cara anulou, a culpa é toda do Hilton Pereira Sampaio. Mas isso é uma vontade irrefreável de usar um negócio que nem é a hora de usar. A gente está ampliando o uso da Jossa. Então, em sua homenagem, Eduardo, ao seu outro CNPJ pessoal, eu vim com a sua canequinha. Estamos juntos. Também estou com ela aqui. Só que você tem esse range against the bar, embaixo que está escrito Jossa. Realmente triste demais. É no Brasil e o Cazão falou bem, é contra o gol. Saiu o gol? Não, não, não. Precisamos achar alguma coisa para não ser gol. Exatamente. Gol não pode, né, Cazão? Não pode a bola entrar na rede e que o VAR fica desesperado. O VAR fica desesperado quando ele vê a bola na rede. Desesperado, cara. É só a torcida levantar, o cara do VAR começa a apertar todos os botões, ver todas as imagens. Gente, não tem que ver imagem nenhuma, cara. E para facilitar, Renato, na minha opinião, a FIFA tinha que mudar a regra e colocar meio corpo. O cara está indo para lá, o zagueiro está saindo, você está levando a vantagem do impulso, do pedido. Agora, se os dois estão parados na mesma direção, qual é a vantagem? O jogador do Palmeiras subiu e não alcançou a bola. Por isso que o cara pegou. Não é porque ele estava na frente. Ele pegou porque o zagueiro da frente não alcançou a bola e ele cabeceou por cima do Everton, que saiu mal do gol. Ele saiu fora de tempo, ele parou porque ele viu que não ia mais pegar a bola. Ele parou e o cara cabeceou por cima dele e o Mourinho tirou e voltou para ele. Não estava impedido, não tem impedimento, gente. O impedimento, a regra do impedimento não é essa. O jogador está impedido quando a posição dele lhe dá uma vantagem em relação à defesa. Não é isso? Então, você tem que estar virado para o gol e o zagueiro olhando para o lado ou virado para lá. Porque aí você está impulsionando o seu corpo e você vai levantar a vantagem do cara. Agora, os dois aqui, qual é a vantagem do Veguete, cara? Qual foi a vantagem? Nenhuma, gente. Nenhuma. E aqui acontece toda hora. Sabe aquele negócio? Está tudo tranquilo na cabine do VAR. Tem voadora, cotovelada, sabe? O cara dá soco na cara do zagueiro, o zagueiro dá soco na cara do cara. Ninguém fala nada. Eles veem a bola batendo na rede, vira uma confusão no VAR. Aí começa o debate. Estamos chegando ao fim aqui, mas Marília, antes de terminar, você tem duas informações sobre o Corinthians, que você já me falou para mim um pouco mais cedo, mas era bom você repetir sobre jogadores saindo e jogadores ficando. Diga lá. O Corinthians... Bom, primeiro, mais cedo falei, né? Aceitou a proposta pelo Murilo, que viaja hoje à noite para fazer exames amanhã no Nottingham Forest, e negou a proposta do West Ham pelo Yuri Alberto. Então, o mercado... Eu não acho que é definitivo no caso do Yuri Alberto, porque o mercado inglês fecha no dia 31, às 23 horas e 59 minutos, no fuso inglês, e há dois atacantes em que o West Ham está interessado, o Yuri Alberto e o do Sevilha. Então, acho que a primeira... Como aqui no Corinthians fez uma proposta leve, eles fizeram uma proposta, primeiro, porque o Corinthians falou não. Não significa que amanhã, depois de amanhã, ou até às 23 horas e 59 minutos, no fuso inglês, isso não possa acontecer. Muito bem. Estamos... Fala, fala, Cazão. Foi o Murilo que escolheu o Nottingham Forest ao invés do Torino, ou foi o Corinthians que quis aceitar a proposta do Nottingham Forest e não a do Torino? Foi o Murilo. Foi o Murilo. O Murilo queria jogar na perna. Faz muito bem ele, né? Nesse momento, o Premier League é o... Qualquer escolha ia ser maravilhosa. É, sim. Qualquer escolha. A primeira proposta por ele, inclusive, eu acho que o Corinthians falou não, fora da multa, porque o Corinthians sabia que ele receberia mais propostas, mas o staff do jogador, e o próprio jogador, eu encontrei com ele numa zona mista outro dia, ele disse que o sonho dele era jogar na Premier League. Por isso que eu acho que, nesse caso, a escolha dele fez sentido, que não é o valor da multa.